Não obstante a eliminação prematura na primeira ronda do quadro principal do ITFW 25 Porto, as três tenistas portuguesas chamadas esta terça-feira a jogo, deram mostras de estarem preparadas para a temporada que agora se inicia. Matilde Jorge, a mais nova das três, esteve muito bem no embate ante a grega Valentini Gramaticoplo, quarta cabeça de série e atual 190. Do ranking mundial, venceu o primeiro 7 por 7 a 5, esteve a liderar o segundo por 40 a 15 quando o resultado assinalava um empate a cinco jogos, mas, dada a sua inexperiência, tremeu neste momento decisivos, permitindo a recuperação da relênica que venceu por 7 a 5 e 6 a 0. Quanto a Inês Murta, a algarvia proveniente da fase de qualificação, voltou a exibir a sua evolução no duelo com a sueca Mirjambi Jorquilund, terceira favorita e 189. WTA, mas acabou derrotada por um duplo 6 a 3. Mesmo assim, é notória a mudança de atitude da tenista que treina na Academia Espanhola de Pancho Alvarinho, que, se continuar a trabalhar desta forma, vai certamente ter uma época promissora. Finalmente, Elisabeth Ramali, fez os possíveis ante a islovena Verónica Eriavec, perdendo por um duplo 6 a 2, mas pode e vai com certeza fazer melhor nos próximos torneios. Entretanto, a japonesa Kuro Minara, quinta pré-designada e que já esteve no 27º posto da hierarquia mundial, foi obrigada a aplicar-se para levar de vestida à francesa Audrey Alby, 3 a 6, 6 a 4 e 6 a 4, A finlandesa Anastasia Kulikova afastou a italiana Tatiana Pieri, 7 a 6 e 6 a 4, e, naquele que foi o encontro mais demorado da jornada, a búlgara Julia Terzisca mais capaz que a italiana Cristiana Ferrando, que derrotou por 6 a 2, 5 a 7 e 6 a 4 ao cabo de três horas de luta. A grande surpresa do dia foi protagonizada pela islovena Nika Radizic, que bateu de forma surpreendente a brasileira Laura Pigossi, segunda cabeça de série e 185. Do mundo, por 6 a 1, 1 a 6 e 6 a 4. Para esta quarta-feira estão marcadas as estreias das duas jovens lusas na primeira ronda, com Maria Garcia a medir forças com a austríaca Júlia Graber, primeira favorita, 172. WTA e Sofia Pinto, que defronta a espanhola Ângela Fittabulo da Pug. WTA e Sofia Pinto, que defronta a espanhola Ângela Fittabulo da Pug.